Hoje nós estamos na Secretaria de Direitos Humanos e eu vou falar com o novo gestor da pasta de direitos humanos, Márcio Leite. Márcio, seja bem-vindo à TV Ativa do Araripe. Conta aí pra gente como é que é estar à frente dessa tão importante pasta para o município e para o Brasil também, né? Obrigado, Maria, que a gente sempre é muito bem recebido por vocês, quando a gente precisa passar algum recado para a população. Então, a gente recebeu esse convite, com muita honra do prefeito Armando Pimentel, para assumir a pasta de direitos humanos. Eu, pessoalmente, como estudante de políticas públicas, me identifiquei bastante com o convite, né? Fiquei surpreso e muito honrado e a gente vai trabalhar para dar a visibilidade que essas questões merecem, para dar acesso à população, para dar diversidade, para dar igualdade para todos em Araripe. Quais são as ações que vocês já estão desenvolvendo ou que você já tomou pé, como a gente costuma dizer, da pasta de direitos humanos? Então, Maria, a gente já tem uns programas muito importantes, como o Retifica Araripe, que faz a certificação de documentos de pessoas trans, né? Que já vem acontecendo aqui há muito tempo. A gente está dando início ao processo do casamento coletivo, que nós vamos ter ainda esse ano. Daqui a cerca de 120 dias devem ser 200 casais, que a gente vai dar todo o suporte, junto com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para realizar esse casamento. E, além dos programas que a gente já vem, o acompanhamento de mães atípicas, como você começou com o Talice agora há pouco, a gente está, além de programar parcerias com outras secretarias, que é muito importante esse tipo de trabalho transversal, a gente vai sentar essa semana com a Eda, com o Jorge, com o Natália, para desenvolver política junto com os alunos de pedagogia, que podem desenvolver com a gente alguma política junto com as mães atípicas. A gente vai sentar com a FACISA, para trazer os alunos de Direito, para desenvolver trabalhos aqui dentro da Secretaria, para trazer os alunos de Ciências Contábeis, para desenvolver um trabalho aqui junto com as associações de mães, que eles podem dar esse suporte, para desenvolver algumas políticas em comum. E, agora, no mês de junho, que a gente já está nesse clima de São João, a gente está trabalhando junto com a Secretaria de Cultura, de imprensa, com o gabinete, para poder levar as ações da Secretaria para dentro de São João. Então, a gente vai ter sinalizações nos banheiros, que são acessíveis a todos, para homens e mulheres trans, que não têm nenhuma diferenciação. A gente vai participar, junto com a Secretaria de Cultura, de conversas com as equipes de segurança, com as equipes de barraqueiros, orientando para que realmente não haja nenhum tipo de discriminação dentro do São João de Araripina, que as pessoas sejam orientadas a acolher, a não discriminar. Então, a gente vai ter essa conversa, tanto contra o não fornecimento de bebida para crianças, como a não exploração do trabalho infantil, contra a violência ao idoso dentro do evento, contra a violência de gênero dentro do evento. E também estamos organizando o Launch da Acessibilidade, onde a gente vai cadastrar pessoas com deficiência, seus acompanhantes, para terem acesso ao São João, com toda a acessibilidade que o parque já vai ter. Além da acessibilidade, a gente vai ter esse espaço que traga mais acesso a eles, que eles possam curtir o São João de Araripina, com toda a estrutura, com toda a segurança, que possam levar seus acompanhantes e ter um acesso ao show de forma mais digna e mais participativa. Você falou bem a respeito do São João, né? As pessoas que querem participar e que querem também ser voluntárias, às vezes as pessoas precisam fazer um trabalho de voluntariado. Como é que pode chegar e apoiar a Secretaria de Direitos Humanos? Pronto, a gente está aqui, de porça aberta, quem quiser contribuir, a gente sabe que recursos sempre, nunca é suficiente para o que a gente pretende fazer. A gente teve um período muito complicado de desmonte de assistência social, desse tipo de política pública, e a gente vem reconstruindo com o governo Lula, então isso vem sendo reestruturado praticamente do zero. Então, assim, quem quiser se juntar, quem puder contribuir, questão de, por exemplo, de Libras, que a gente tem pouca gente no município, a gente acha importante, a gente quer tentar dar essa acessibilidade. Agora, no São João, por exemplo, para as pessoas que acompanham nossos eventos, então, os alunos da FACIS, os alunos de contábil, de pedagogia, a gente vai conversar com a faculdade para incorporar no currículo deles como estágio, como trabalhos extracurriculares, um apoio que eles vão dar a gente, a Secretaria de Assistência Social, e a gente vai lançar esses dias o nosso canal de comunicação, já tem o Instagram, para as pessoas possam vir, contribuir, possam dar sugestões, para o que o público é isso, é construído junto com a população, junto com as pessoas, para as pessoas, e a gente está aqui, de porça aberta, para receber todo mundo. E nós hoje falamos com o novo Secretário de Direitos Humanos da cidade de Araripina, Márcio Leite. Eu sou Mária Ferreira, da TV Ativa do Araripe.